Começa com um dilema que já virou quase que uma novela. Moradores de Cicirlândia, um povoado da cidade de Britânia, estão ilhados. O motivo? A única balsa que faz a travessia do rio estragou de novo, porque não é nem a primeira, nem a segunda e nem a terceira vez. É só arrumar que estraga de novo. Tá todo mundo cobrando uma solução do problema, de uma vez por todas. Seja com uma balsa nova ou seja com a construção de uma ponte, que é algo que deveria ter sido feito no local há muito tempo. Olha aqui. Não dá mais. A balsa que transporta moradores de Cicirlândia para a Britânia parou de novo. E agora os moradores chegaram ao limite. Estamos aqui novamente pedindo em prol dessa balsa, né, gente? A balsa quebrou mais uma vez, menos de 15 dias. Ela quebrou quatro vezes, gente. Nós estamos aqui, reuniu esse pessoal aqui para pedir aí a televisão, uma ajuda. Esse vídeo mostra o estado em que ela está. Os balseiros já viraram até mecânicos, sabe? Além de condutores da balsa, eles são mecânicos. Porque de tão velha que ela é. A balsa apelidada de Judite é o único transporte dos moradores de Cicirlândia para a Britânia. Todos os dias ela vai e volta com trabalhadores, máquinas e os alunos que estudam do outro lado. Bom, ela deveria ir e voltar todos os dias. Porque a verdade é que ela fica mais tempo assim, parada, do que funcionando. A última vez tinha sido na semana passada. Antes disso, no meio de abril. Nós até já mostramos o problema, mas até agora nada. A Ana Beatriz, que está no sexto ano, estuda na Escola Estadual Governador Henrique Santillo em Britânia. E está preocupada? Estão sendo muito prejudicados na escola por causa, por conta da balsa. Não só eu, todos os alunos. Os pais também ficam apavorados. A balsa não parece aguentar nem mesmo o veículo de passeio. Ainda mais um ônibus cheio de crianças e adolescentes. Nossa equipe entrou em contato com a Goinfra, que é responsável pela balsa. E ela enviou uma nota dizendo o seguinte, que a balsa apresentou um problema mecânico em uma peça. Essa peça precisa ser substituída, só que vem de fora, ou seja, leva algum tempo. É praticamente a mesma nota que nós recebemos da Goinfra no mês passado. A agência disse ainda que solicitou um orçamento para uma reforma geral da balsa, o que deve ser feito no período de férias escolares. Mas vocês viram o estado da Judite. Será que não seria melhor substituir por uma nova balsa? Pelo menos é isso que os moradores de Cicirlândia querem de imediato. Até porque esse argumento de conserto e de troca de peça já não convence. Está todo mundo lá pedindo mesmo é uma ponte. Só que até então, para fazer a construção de uma ponte, vai levar um tempo, não vai? Assim, todo mundo sabe que leva algum tempo. O que acontece? A gente queria pelo menos que trocasse a balsa, que funcionasse de verdade. A Ariana tem um comércio em Cicirlândia. Pensou até em fechar as portas. Eu já estou cansada. Eu estou a ponto de fechar meu comércio e vim embora. Porque eu tenho que ir e vir todo dia de lá. E agora eu estou usando canoa, remo. Isso é uma coisa muito ruim de se fazer. Os moradores se uniram e não querem mais a balsa. Agora eles pedem uma ponte, que já deveria ter sido construída há muito tempo, né? Mas até que isso aconteça, querem pelo menos respeito. Para ver o que pode fazer por nós, que até agora parece que nós ainda não temos claridade de nada sobre a respeito dessa balsa.